Ai ai, vamos lá pra mais um dia jogar esse lindo maravilhoso que a Scoply nos preparou, né? Vamos jogar aqui... Ah, 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 não acredito, mano. Não acredito! Uma hora depois... Tá bom, agora eu espero que, sei lá, não venha uma segunda atualização, mano, porque isso me deixa irritado, mano. Eu tô brabo, mano. Mas tudo bem, entramos aqui, tá, tem um novo passe que eu já joguei, o que tem de bom aqui? Nossa, mano, eles atualizaram e não colocaram nada, velho. Não! Caramba, mano. Não acredito, é uma coisa até essa aí. Ó, acabei de lembrar que eu esqueci de ativar o modo avião, mano. Não é possível! Não é possível! Pra quem não sabe, o modo avião, ele tira o lag do seu celular, mano. Legal e bonito. Nossa, quase que ia pegar essa rasteira no cara, velho. Vamos fazer a burlinha daqui, ó. Essa burlinha aqui é interessante, mano, ó. Ainda mais agora que eu aprendi. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando vocês, galera. Não! Aquela burlinha ali. Porque, mano, antes eu errava demais. Agora tá fácil acertar. Boa, GG. Ó, eu vou tentar derrubar alguém aqui, ó. Ó, ó. Toma. Olha lá, olha lá. Derrubei dois caras, mano. Eu sou muito mal. Boa! Hot Wheels, família. Hot Wheels, aquele pique. Vou só nas burlinhas, família. Bora que esbora. Tá. Já começou aqui dando aquele pulo bonito. Existe pulo feio? Ah, existe, existe, existe. Ai, errei. Ai. Caramba. Mas tudo bem, mano. Ai, filha da... Ah, mano. Ainda bem que eu volto pra cá, ó. Maravilha. Calma, calma, Lucas. Calma, calma. Vai... Vai na fé que ainda dá, mano. Ainda dá. Tá ligado? Boa. Pegamos um carrinho diferente, mano. Sempre vem aquele carro azul ali, ó. Aquele carro azul ali é mó chato, véi. Olha, filha da mãe. Rapaziada, eu descobri um segredo, mano. Pra você andar mais rápido aqui, véi. É meu, né? Eu vou até começar a usar ele aqui, mano. Tem um segredo pra você andar bem mais rápido aqui nesse mapa, galera. Pode ver que eu tô passando os caras, mano, ó. E eu vou ensinar pra vocês, tá? Aí, o cara usou... O cara acabou de usar esse segredo. Tá bom? Ai... Nossa, mano. Na casa certinha. GG, rapaziada. Me classifiquei aqui. Nossa, mano. Eu fui o último, velho. Ah, não, mano. Space Race, não, velho. Eu não gosto muito desse mapa. É legalzinho até, tá? E pra mais, tipo... Não gosto muito, não. Prefiro... Preferia, tipo... Ter ido ver o Pelé. Não. Já pega aqui, ó. Daqui nós já vim pra cá assim, ó. Aquele pique. Boa, tô me em primeiro, hein, família. Esqueça tudo. Esqueça tudo. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ah, mano. O ruim é que essa pedra aí meio que atrasou eu aqui, velho. Ui, é quase que dá ruim aqui, hein. Rapaziada, vocês não estão nem ligados, mano. O que eu descobri. Eu descobri que aquela skin lá tava me dando azar, velho. Vocês acreditam na coisa dessa, mano? É duro, rapaziada. É duro. É duro. Aí eu fui lá e troquei e peguei essa daqui. Essa daqui ela me dá sorte, às vezes. Quer dizer, né? Quase nunca mais está. Né? Pelo menos nós já tá em primeiro, cara. Tamo seguindo Invicto e a tropa avança aquele pique. Como assim? Não entendi. Aquelas coisas. Tem demência? Mano, aqui tá muito lotado. Acho que eu deveria sair daqui, hein. Mas ainda assim eu tô conseguindo ficar em primeiro e tantas cenas. Ó. Ah, filha da mãe. É ruim, mano. Quando esse espinho aí pega, rapaziada. É dura. É duro, cara. É duro, é duro. É mole não é, né, Lucas? Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Eu não curto gay, não, mano. Ele... Peraí, Lucas. Que papo é esse? Mano. Ah, não, filho. Mas tá bom. Tô aí primeiro, tá? Cenas. Essa daqui dificilmente eu vou perder, mano. Se eu perder esse daqui, eu não sou homem, cara. Eita, agora eu vou até jogar sério pra honrar minha palavra. Nossa. Ainda bem que não é de vida, né? Como eu já falei umas dez vezes. Pega a moedinha, pega a moedinha, pega a moedinha, pega a moedinha, pega a moedinha. Plim, plim. Pega aqui, ó. Sobe, não. Aí, agora sim. Lá no céu. No céu tem pão. E morreu. Cão, velho. Ó. Ele tá subindo, ó. Ó, ó, ó. Errei. É óbvio que eu ia errar, né? Mas eu falei, vou fazer uma graça aqui, né? Quem arrisca, não petisca. Quem não petisca, não arrisca. Também, né? Também. O segredo desse mapa aqui é ficar rodando assim, ó. E pegar... E pegar o tempo. Rapaziada, eu vou fazer um vídeo revelando as melhores dicas e as melhores técnicas pra você ganhar todas nesse mapa aqui, ó. Pode ver, mano, ó. Tô com setenta e duas moedas, cara. Olha isso. Setenta e cinco, velho. Nossa, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Não esquece de fortalecer no like e se inscrever no canal. Se vocês estão gostando desse novo formato de vídeo, mano, já fortalece no Like Ones, tá bom?